Uma vez por ano, durante um mês, tudo fica coberto pela penumbra. E essa situação tão cotidiana é observada com outros olhos. Em todos os lugares há calafrios. E antes que a Lua se esconda totalmente, um profundo silêncio permite ouvir o seu coração batendo. FESTIVAL DE TERROR Um mês em que não temos pesadelos. Tudo é real. FESTIVAL DE TERROR Todos os sábados de outubro, a partir das 22 horas, em sessão dupla, no TCM.